Fala investidor, investidora, hoje eu vou comentar sobre a UGPA para vocês, rapidamente, uma empresa fundada em 1933, petróleo, gás, biocombustível, detém marcas como Ipiranga, Ultragás, Extra, Farma, Oxiteno e Ultracargo, já comentei sobre ela aqui no canal, é só você digitar UGPA 3 para 2019 no YouTube e você vai encontrar a análise, vamos lá, novo mercado para ela, ela própria está ali no maior sócio majoritário, 63% das ações free float, ou seja, bastante sardinha no mercado, o que é bacana para a gente, ela ultimamente, ou melhor, recentemente, tem escapado a mão aqui na sua gerência, principalmente na sua dívida líquida, em relação a sua capacidade produtiva, certo, então ela deixa de crescer aqui em 2016 e começa a retrair em 2017 e também em 2018, então há graficamente um belo sinal dos investidores, eles que são muitas vezes muito, muito, muito ágeis, certo, vamos lá, o que eu tenho aqui no fundamentos para ela, eu tenho um PL começando a entrar num nível bacana, muito bacana mesmo para se comprar, um PL abaixo de 10 de uma empresa que sempre esteve ali em cima, que tem um dividend yield saudável, bacana, legal para a gente aqui do Clube dos Dividendos, aparentemente o ROIC se manteve e o ROIC também positivo e acima de 5%, então é uma empresa para ficar de olho, está retraindo? Pô, vamos ficar de olho, acho que vale a pena, certo, vale a pena ficar de olho nela, esses são os dados que eu gostaria de falar, lucrativa nos últimos 3 meses e lucrativa no último ano, graficamente o que eu quero explicar para vocês, primeiro vou começar a dizer sobre toda a subida dela aqui durante 2017 e 2016, certo, vamos dizer, essa subida aqui, concordo, até o momento que nós perdemos a capacidade de manter a alta, certo, ou seja, perdemos esse fluxo aqui, certo, que estava rodando ali, basicamente em todo o momento, perdemos esse cara, ao invés de subir, a gente realmente rompe, rompe ali em tendência, para entrar numa queda, certo, numa queda forte, muito bem, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer exatamente neste topo aqui, o que eu considerei? Que nós tivemos aqui no intraday um pivô, que foi rompido em falso, e aí ele vem para cá, faz isso, certo, aí começa a descer, concordam comigo? Então, este, quando o mercado começa a entrar em crash de queda, em retração, vocês vão ver, eu vou começar a traçar as LTBs com violinadas, e os ombro e cabeça a ombro naturalmente acontecendo, certo, então, aqui eu eliminei esse topo e tracei a LTB a partir daqui, certo, e aí a gente seguindo o gráfico, aí, pumba, a hora que bate na LTB, sofre, certo, e sofre bacana, então, aqui, agora nós temos essa, esse cenário para esse papel, o que eu quero estudar para vocês? Eu quero compartilhar o estudo de Fibonacci, XA, B, excepcionalmente em 50%, mas se beijou 50%, caiu, certo, primeiro alvo, 25%, toca, dá uma lateralizada, principalmente no intraday, lateralizou bastante ali, no diário, chegou a ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dias lateralizado e cede, próximo alvo, 6,3, certo, então, tenho dois cenários para esse cara, X, A, o B aqui, infelizmente não ficou em 25%, então, o 25% que agora é resistência, estou falando de R$23,44, resistência para ela, e agora, no meu ver, alvo em R$19,30, certo, eu tenho pontos do mestre dos dividendos um pouquinho antes, aqui em R$19,74, R$19,32, então, se vocês me perguntarem o que eu espero para esse ativo, é justamente isso aqui, certo, quando ele vai melhorar? Agora, ele vai melhorar se, e somente se, a gente caprichar no 25%, então, 25% está aqui, vamos traçar aqui, a gente caprichar nesse ponto, R$23,45, vamos deixar lá, nós pegarmos as demandas que funfaram na compra, que foram essas daqui, ela fez uma, depois fez duas, esse cara aqui, colocar aqui, e eu acho que se subir até aqui, é venda, agora, se subir, e eu não vender, e ela porventura fazer isso daqui, certo, um movimento assim, eu vou querer a retração nessa região dos R$23,93, nessa região dos R$23,44, R$45, que é o 25%, para se pegar este cara e ir para cima, com alvos em R$25,32, R$26,29, R$27,68, e alvo de Fibo, culmina lá em cima, cara, lá em R$70,7, para quem fez um Masterclass gratuito aqui no YouTube, R$34,40, certo, aí o movimento é autista, certo, uma retração autista, pum, pum, certo, esse aqui é um cenário, tá legal, o de verdinho é outro cenário, vamos colocar aqui, certo, ambos com, em abril, melhor dizendo, região de compra, região de venda, certo, e aqui se especula no meio, tanto com o risco aqui, como com o risco aqui, certo, essa é a importância da análise técnica, deixa um pouco à frente do tempo, e aí eu tenho meus pontos fixos, porque eu gosto de ter linhas horizontais, falando para você, R$23,44, R$19,30, tudo isso está bonitinho no meu gráfico, já eu estou compartilhando para vocês aqui um insight, se vocês se interessam, não deixem de colocar alarmes aqui para vocês, é que essa daqui já está na lista das queridinhas, um grande abraço, galera, até o próximo vídeo, tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários, porque se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes, clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo, para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.